Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 assim e um cinto tá? porque ele não tem botões e cintos também vocês tem de monte que detalhe dessa pantalona que a gente adora ela tá chiquérrima a gente não deu preços, né? alguns preços são maravilhosos sua pantalona é R$199,90 muito bom e o que vocês me dizem disso aqui, ó, gente peraí, eu vou precisar da ajuda aqui, olha aqui um shortinho, mais compridinho de alfaiataria com esta regata já chamando que cai nos tons, tanto do blazer, quanto do shortinho olha que legal tá linda essa camisa maravilhosa o sapato nude pronto, não precisa mais nada não é, gurias? aqui, isso aqui eu amei essa camisa tá muito linda essa camisa não é o mesmo modelo daquela branca que eu tenho muito parecida é muito parecida muito parecida a gente usa muito porque ela já vem, ó, gente certinha aqui no degote ela é bem soltinha ela é mais chamada olha que chique que tá com esse shortinho de alfaiataria legal linda muito legal adorei dá pra jogar também o blazer marinho junto com essa confusão fácil 219 219 a camisa e o shortinho e o shortinho 189 bom, aqui vamos de novo pra mais um short de alfaiataria que esse aqui tá esses shorts tem um costo bem alto não são muito curtos não são muito justos e olhem essa camisa ela tem todo um detalhe que vocês não vão conseguir ver na câmera mas é bom porque daí vem ao vivo não é, Júlia? é, tem que me confiar quanto essa camisa usando esse vídeo e as camisas estão super em alta elas voltaram assim direto, não é? olha que linda uma camisa é gostoso isso aqui também, ó, gente essa camisa a gente tem no marinho também, gente ai, amarradinho a gente pode pra quem não quiser botar por dentro do shortinho só faz o amarradinho na frente e usar lá soltinho atrás olha aqui olha que lindo isso aqui e pode botar o blazer alongado também não é, Júlia? também, ó legal e isso é bacana, sim porque as peças de vocês não é, Júlia? a gente pode jogar umas com as outras a gente tem esse cuidado na compra, né? dessa composição claro de fazer essa composição porque até o cliente tem aquelas mulheres que adoram fazer o rechinho e elas vão comprar algumas peças que vão combinar entre si isso aqui ai, tá maravilhoso esse look tô apaixonada divino, gente não, e se tu bota por dentro vai parecer um macacão se tu bota por fora e tu usa e tu usa as peças separadas chiquérrimo olha lindo de morrer isso aqui tu larga um blazer com tudão nele fala os preços aí, mãe ai, precisamos dos preços, né? um, três, nove não acredito não decepcionamos nos valores nos precinhos ai, parece mentira e dois, meia, nove a calça não gente um, três, nove e olha que coisa mais linda não, arrasaram adorei acho que é isso só começando se não é nem 20% só começando e mostrando pra vocês que a Finutrato é uma loja que realmente tem preço muito, muito bom e a Finutrato está localizada aqui, ó bem no centro pertinho de todo mundo aqui na Dom Pedro II numa quebradinha da Plínio então quando a gente está descendo a Plínio tem um pedacinho de rua que é a Dom Pedro II na mão contrária da outra Dom Pedro grandona quase em frente ao visualité número 1534 você bucina tem o nome na frente as meninas abrem o portão dá pra comprar com toda a segurança e aqui como vocês podem ver dá pra fazer o ranchinho dá semana que vem a gente volta